a venda bonita que eu já encontrou raqueiro aqui tá tá lá para dentro da mata ali é uma capela ali capelinho ali são duas duas casas de avestruz que criavam aqui na época tempo das plantas antiga vocês podem ver plantação de palma aqui então eu fiz um vídeo aqui com ele ensinando como é que cortava e o pessoal algumas pessoas falaram que ele estava cortando matava não criava morria aqui está a gente da forma que ele corta e que vem cortando aí não morre não faz renascer toda bonita olha aí algumas pessoas disseram ah mas isso aí vai matar o fio não sei o que vai matar não é algumas pessoas comentaram né pessoas poucas pessoas é mas aí ó aqui ó toda bonitona não morre não na forma que ele vem cortando mas é melhorar mais ainda aqui é uma fazenda linda viu gente a cachorra tá espantando cadê bel né cadê bel bel fazenda bonita valeu curral do gado e aí e fizeram privilegiado viu aqui ó esse e aí a telhado aqui a gente tem essa reforma todinha mais mais pai aqui sabe que eu também mim acho que aqui ainda tá com a pintura que a gente fez também acredito agora ninguém tá aqui ó não mora ninguém aqui nessa casa que tem muita cobra de marmo aí a visão casarão bonito é que como falei né quando criava avestruz e aqui é a capela espateu a visão aí a gente vai estar sempre na estrada mostrando as causas centenárias a gente vai falar nossa cultura a limpeza geral casarão grande menino inscreva-se no canal e deixe seu joinha e aí